E ninguém sabe o porquê a gente não consegue parar o tempo pra terminar o jogo de parar o tempo. É verdade. Pelo menos, olha, esse jogo não pausa quando a gente bota pra gravar. Ele não pausa quando a gente bota pra gravar. Viu só? Salve vantagem. Se as pessoas tiverem vontade de jogar esse jogo, ele tá no Steam. Ele é baratinho. Vapor? Tá no vapor. Ele é baratinho, eu não lembro quanto eu paguei nessa porcaria. Vintão? Não sei. Mas esse jogo é bom, eu gosto de toro. Só que eu sou horrível, porque... É difícil. Mas esse aqui não é. Esse aqui é um jogo. Porque eu também sou horrível. Mas eu me frustro menos. Entendi. Agora que você pegou o reloginho do Faustão aí... É, agora eu vou lá nesse lugar que você foi. No da água lá. Isso. E agora dá pra passar pela água. É legal, ó. E agora eu posso fazer isso? Caralho, tu pega tudo. Os bichos morrem quando você rouba a mana ou você tem que bater? Não, mas porque, olha só. Tu para e joga as faquinhas, né? Isso, isso. Só que quando você joga a faquinha de tempo parado, você não consome mana. Você consome tempo. Ah, mentira. É. Tu vai ganhar outras porradas ou você vai ser faquinha? É, tem outros poderes. É tudo com faquinha. Mas tem outros poderes. Acho que foi aqui. Foi aqui? Não, aqui eu peguei. Espera aí mesmo. Aquela água que tu não conseguiu subir, né? É. Espera aí mesmo. Eu vou mostrar pra galera aí como é que faz com a seguir na água. Ora, precisamente às 7h38 aí. Para o tempo. Para o tempo. Se vira nos 30 aí. Peixe que dá. A gente faz isso aqui, ó. Aí a água fica... Sólida. Não sei se tem algum sentido. Eu estou tentando vir aqui. Eu não sei se... Parou o tempo. Porque... Não sei. Tá. Parou o tempo. Beleza. Tu reduziu a velocidade das partículas a zero. Isso. Né? A velocidade... Beleza. Mano, eu voltei pra cá. Mas... Não sei, hein? Estou muito confuso. Não sei se é a droga ou se é realmente esse conceito. Esse conceito é confuso. Eu nunca pensei... Eu nunca pensei também nisso. Do tempo a zero. A gente sempre pensa, né? Ah, próximo da luz e tal. Que é o maior. E... Não sei se a água perde a fluidez porque você... Nem aquele lance do... Do... Da... 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 Ah, tá. Perfície. Partícula da superfície. Qual aquele que... Tá falando da resistência? É, é, é. Isso aí. E tem até essa parte aqui do castelo. É porque... É porque o tempo não existe, né, cara? O tempo, ele é uma noção nossa. Sim. A tua habilidade não é parar o tempo. Eu acho que a tua habilidade deve ser tirar a aceleração de todas as partículas. Ó, aí, olha só. Isso é maneiro. Porque... Se você fazer isso aqui, ó. Você não consegue passar. Porque a outra água virou sólida também. Aí tem que ir pro outro lado, pula e para o tempo. Caralho, é que é usado. Caralho, não sobe? Eu acho que é isso. Deve ser tipo o Flash, tá ligado? Ah, não sei. Quando ele tá muito rápido... Tudo tá parado. Meu Deus. Ali não é a passagem secreta. Entendeu? Quando ele tá muito rápido, tudo tá parado. Algumas pessoas vão entender. Eu acho que é isso. Eu acho que você tá muito rápido. Ó, você... Você secreta. Sabe os bagulho. Aí não tem graça. Não adianta de nada. Porque... Eu tenho a passagem aqui, mas eu não consigo subir. Cara, eu não sei, mas eu joguei esse jogo tem meses. Tem muito tempo. Não lembro das coisas, não. Gente... Não, sei lá. Se o cara for fã dessa porra, ele deve saber a explicação que o autor deu. Ou não tem explicação nenhuma e foda-se. Até onde eu sei, o poder dela é de parar o tempo. Porque ela é inspirada no... Essa personagem é inspirada no... No... No Dio. De Jodo. Tanto que ela ataca a faquinha. Vamos lá. Ah, vai precisar de um lugar que salva. Telefone. Um lugar super... Nada a ver. Não tem nada a ver, sim. Esse relógio, ele se recupera com o próprio passar do tempo mesmo. Se ele chegar no zero, toma a vida? Não, se ele chegar no zero, o tempo volta. E assim, quando você anda, ele corre mais. Ah, ele consome também, né? Qualquer movimento que você faça, ele consome mais. Movimento e... Se você fizer dentro d'água, tu não fica preso d'água. Legal. E aí, vamos lá. Segue explorando. Esse tipo de jogo é legal, porque ele é gostosinho. Não é um jogo que você enjoa rápido. Tu não consegue enjoar de um jogo desse. Consegui alguma coisa. É um... Só uma luvazinha com a... Ah, tá. Ah, é de perna? Isso. Essa parte é a maneira. Aqui você tem que fazer isso, pular e parar. Você não pode pisar ali. E parar o tempo. Pisar no... Só fica travado na água. Fica travado na água. Agora dá pra me fazer isso aqui. Agora tu consegue passar nos lugares baixos. E isso. Acho isso muito chato. Lá pra cima, mano. Não era aqui, não é mais. Salva, né? A gente foi lá. Fazer o bagulho. É que a gente morre. Porque é muito real esse jogo. Às vezes você morre. Putz, vamos ter que zerar esse joguinho. Muito divertido. As lutas de boss dele que são legais. Porque... A franquia, Toe Hole, é de... Aquele bullet hell, tá ligado? Aquele jogo de navinha. E um bilhão de coisas acontecendo na tela. E... Você não consegue... Esquivar dos bagulhos, tá ligado? É... Como é que é o nome? Heavy Machine. Sempre esquece o nome desse jogo. Um pouco. Metal Slug. Um pouco, um pouco. É ainda mais... É ainda mais bizarro. Porque é mais... É... A palavra... É... Ainda mais... Bagunçada. É mais putaria, tá ligado? Tu tem que diminuir o tempo primeiro e depois... É... Porque se você parar ali, tu não para na água. Tu não passa na água. Era só ir, pô, direto. Pausou ali de louco mesmo. Eu queria passar sem ter que matar o peixe. É... Ah, aqui eu vou curar antes. E... Pronto, eu tenho que... Pra cá. Ah, é o teleporte. É o teleporte? É o teleporte? Não, esse é o teleporte. No próximo episódio. Teleporte só no próximo. Só no próximo? Então só no próximo. Vamos ficar... Na expectativa. Na expectativa de pra onde a gente vai. E esse episódio nunca vai sair.